Olá, vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Ranchers aqui do canal. Vamos continuar com coisas muito interessantes para fazer hoje. Então, portanto, eu já peço gentilmente que você deixe o seu like de avaliação desse vídeo. Vai ajudar bastante no engajamento aqui do canal. E se você for novo, prazer, o meu nome é Val. Então, considere a sua inscrição pra fazer parte aqui dos inscritos dessa família maravilhosa. E também assim você ajuda o canal a chegar nos 5 mil inscritos, porque nós estamos super pertinho. Só tá faltando você. E bem, pessoal, como vocês podem ver aqui, olha só! Consegui, de fato, construir, né? Replicar a casa do trailer do The Ranchers. Galera, então essa é uma casa dos sonhos simplesmente maravilhosa. Eu fiz um vídeo exclusivo construindo essa casa, né? Um speed build. Hoje eu mostro pra vocês todas as etapas, o passo a passo, né? E vocês podem conferir, se ainda não viram. Eu vou deixar pra vocês o link aí na descrição, ok? E caso você esteja precisando de alguma dica de construção, né? Dá uma olhadinha, tiveram alguma dúvida, eu também fiz um vídeo de dicas rápidas, que também vai estar na descrição pra você conferir. E quem duvidou que a gente ia conseguir salvar aquele save cheio de doideira que aconteceu, tá aí, galera. É o mesmo save desde o começo, onde muitas coisas ruins aconteceram, mas com muita perseverança e pouco a pouco a gente conseguiu, então, construir essa casa maravilhosa. E estou com dinheiro na conta suficiente pra fazer os projetos que tenho previsto para hoje. A primeira coisa que eu estou desejando fazer há muito tempo, né, galera, é a gente mover o celeiro, né? Porque o celeiro deu muito o que falar desde o começo dessa série. Então, agora, finalmente, eu vou resolver esse problema mudando ele de lugar, né? Então, vamos ver qual que é o melhor lugar pra colocar. Na verdade, ele vai ficar mais ou menos no mesmo lugar, só que virado pro lado certo. Então, eu vou tentar encostá-lo o máximo possível. Vamos ver certinho. Ó, eu acho que aqui é o melhor lugar mesmo pra ele. Vamos construir aqui certinho. Ok, e aí, dessa forma, eu vou conseguir fazer aqui a cerquinha, tudo bonitinha, né, que eu tava planejando fazer. Eu tinha pensado em colocar uns pisos aqui, mas tem muita gente que fala que não fica legal, que parece que não é mais fazenda. Então, por conta disso, por enquanto, eu decidi deixar sem pisos. E aí, conforme a fazenda expandir, mais pra frente, quando tiver as atualizações, aí a gente vê uma melhor forma de fazer isso, tá? Outra coisa também, eu quero trocar de lugar esse daqui, ó. Então, vou remover. E eu vou já tentar colocar umas cerquinhas aqui, tá, pessoal? Pra poder ficar legal. Ok, pessoal, já terminei aqui, então, né? Fiz um cercadinho, coloquei essa parte aqui pros animaizinhos, tá? Então, a galinha tá aqui dividindo o mesmo lugar que a nossa vaquinha. E aí, eu também vou seguir uma dica que vocês deixaram aí. Inclusive, que a gente pode tá fazendo aqui, pessoal, um GPS pra gente não perder os nossos animaizinhos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui os recursos necessários. Acho que é carvão, pedra, né? Não sei se vai esse aqui também. Cadê? Aqui, ó. Vai esse daqui também. Então, daí eu vou criar aqui um GPS. Dá pra gente comprar também esse GPS. lá na moça que vende os animaizinhos. Mas eu vou criar um aqui. E vai ser a minha primeira experiência colocando o GPS nos nossos animaizinhos, tá? Eu vou colocar na galinha, por enquanto. Então, a gente seleciona aqui, ó. E aí, a gente pode usar, tá? E agora, ela tá com esse sinalzinho verde. E fica aparecendo no mapa aqui em azul pra gente, meio verde, tá? Então, agora, se a nossa galinha vier a fugir, a gente não vai perder mais ela de vista, tá? E aproveitando as dicas bacanas que eu tava conversando com a Edna, né? Muito obrigada, Edna, membro aqui do canal. E também inscrita, que sempre tá presente, ajudando, né? Deixando os comentários, deixando o likezinho. Então, ela tinha dito pra gente o seguinte. Pra gente dar pra regar de dois quadradinhos por vez, tá? Eu não sei se eu já tinha comentado com vocês antes. Mas eu tentava regar, meio que assim, no meio aqui, ó. Tá vendo? Ó. E eu achava difícil de me posicionar. Mas, dá pra gente regar se posicionando no quadradinho anterior. Vindo um pouquinho pra frente, ó. Também rega os dois. Então, é uma excelente dica que agiliza bastante. Economiza tempo, economiza água. Então, muito obrigada, Edna. Porque aí você me ajudou a desvendar o grande mistério de como regar dois quadradinhos ao mesmo tempo. Seguinte, pessoal. Uma coisa que seria importante a gente fazer, na verdade, seria os sprinklers, né? Os famosos aspersores. Que até esse ponto aqui do jogo, eu não tenho nenhum ainda. Eu tô regando tudo na mão. Mas o problema que aconteceu aqui, é que, sinceramente, eu fiquei meio preocupada em remover o espantalho. Porque eu não sei exatamente qual que é a área de atuação dele. Mas hoje chegou o grande dia, pessoal. Chegou o momento da gente deixar de ter medo. E eu vou fazer aqui desses aspersores simples mesmo, tá? Vou fazer quatro deles. Ok. Aí, agora, eu vou colocá-los, então, aqui. E vou tentar posicionar o espantalho de uma forma que seja interessante, né? Porém, pra funcionar os aspersores aqui, ó, tá pedindo energia. Mas a gente tem energia. Será que eu tenho que colocar os painéis solares aqui próximo? A gente vai descobrir aqui rapidinho. Deixa eu colocar o aspersor. Vamos ver aqui certinho. Assim a gente testa juntos, né? Deixa eu verificar aqui se eu tenho que colocar o painel solar próximo. Então, vamos remover. Com um só, acho que já dá pra gente fazer o teste, né? Vamos ver aqui. Ah, galera, na verdade, não é o painel solar aqui, não. Sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que contratar o serviço de água lá na prefeitura, meus amigos. É isso que a gente tem que fazer. Então, deixa eu colocar de volta aqui, ó, o painel. E aí, a gente já vai na prefeitura e aproveita pra fazer algo muito especial também. Galera, eu gostaria de avisá-los ou lembrá-los que vai rolar o sorteio de uma chave Steam de acesso alfa do jogo The Ranchers aqui no canal. Se você quiser saber mais como faz pra participar, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, beleza? Cheguei aqui na prefeitura, galera. Vamos falar com o Victor, porque agora a gente vai ter que fazer mais investimentos, que é comprar, então, água, tá? Vamos fazer um contrato de água que é por 500, né? E vamos fazer, então, essa subscrição. Aí, galera, só chegando aqui já deu pra perceber que agora tá tudo funcionando, porque a gente contratou o serviço de água, a gente não precisa mais regar. Agora, basta que a gente saiba colocar o espantalho em algum lugar que ele, de fato, vai ser útil. Porque se a gente olhar na descrição aqui, fala que ele pega um espaço de 4. Porém, eu não tenho exatamente certeza se ele abrange toda essa área aqui. A gente vai ter que descobrir na tentativa e erro, tá? Porque me parece que eu tinha deixado ele em uma posição semelhante e não tava pegando toda a região, né? Toda a área. Mas agora tá aqui, então, funcionando os nossos aspersores. Eu vou comprar mais sementes pra gente colocar aqui. Depois... Ah lá, galera, não pega. Vocês viram que já veio um passarinho pra cá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais dois espantalhos, tá? Vamos ver se agora dá. Já na cara já começou a vir os passarinhos. Inclusive, são passarinhos diferentes da primavera. Vocês viram que sem vergonhinha eles voando? Vou colocar aqui, ó. E vamos torcer pra que faça a cobertura da área agora, né? Se a gente ver algum passarinho bisbilhotando, xeretando por aqui, a gente tenta expulsá-los o quanto antes. Eu não sei se eu tenho semente aqui disponível pra... Tenho! Tenho semente. Vou plantar essas aqui mesmo. Apesar de que já tá acabando a estação, eu nem sei se vai dar tempo dessas sementes crescerem. Porque já estamos no dia 21. A gente demorou, galera, pra construir a casa cerca de 20 dias aproximadamente, tá? Porque eu tinha começado antes da estação terminar. E é uma informação importante essa que eu tenho pra passar pra vocês que eu tava até esquecendo, tá? Então foi cerca de 20 dias pra gente conseguir construir essa casa do jeito que tá aqui, sem móveis e sem decoração nenhuma. Eu tô aqui colhendo, galera, e eu tava pensando uma coisa, né? Sobre os espantalhos. Se ele pega uma área de 4, talvez seja uma área, então, de 2 pra cada lado. Pode ser que seja isso. Então, se ele tá nesse ponto aqui, ele pegaria até o aspersor pra fazer essa cobertura, né? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Mas eu tô acreditando de verdade que pode ser realmente isso, tá? Bom, eu tô pensando em, talvez, a gente tentar adquirir também um veículo. O que vocês acham? Então, eu vou terminar de escolher aqui e eu vou lá na loja de carros pra gente ver o que a gente vai comprar, qual veículo que a gente vai adquirir dessa vez. Eu aluguei uma bicicletinha aqui, pessoal, só pra ir mais rápido, tá? Depois eu deixo essa bicicleta aqui em algum outro lugar, né? Porque depois ela volta mesmo. E eu quero ver como é que eu faço aqui. Eu vou comprar galão de combustível, né? Beleza, e agora sim, vamos lá ver se a gente compra um veículo novo. Cheguei aqui, então, no vendedor de veículos, né? Deixar essa bicicleta aí mesmo, depois ela some, né? Ela retorna. Então, o que nós vamos comprar? Eu tinha pensado em comprar uma motinha. Mas como a gente já tem bicicleta, Talvez se a gente passar aqui... Nossa, mas é muito caro, galera. Nossa, eu tinha pensado em comprar aqui uma Kombi, né? Mas a gente vai ficar na motinha mesmo por enquanto, porque a gente não tem muito dinheiro não, galera. A gente tá pobreta. Vou pegar uma lambretinha aqui, ó. Aê, pelo menos um veículo decente a combustível, né? A gente vai ter, pessoal. E eu até tinha pensado nela e depois falei, ah, por que a gente não compra um carro, já que tem a bicicleta, né? Mas, ai, que bonitinha. Vamos lá? Ó, combustível tá cheio. Agora a gente tá motorizado. Carro verde. Carro verde é um problema, hein, senhores? Carro verde é um perigo. Vamos ver. Ai, que legal! Tô mandando de motinha. É diferente, galera, de andar de bicicleta. É, sim, é diferente, mas é igual, né? Olha que legal! Ah, tá uma motorizada! Dá pra acender a lanterninha também, né? Muito legal, galera. Vamos ultrapassar. Nossa, quase que eu cometo. Quase que eu ocasiono um acidente agora. Ainda bem que não, né? Que deu tudo certo. Olha que bonitinho. A gente tá de motinha. Vamos lá. Estamos chegando. Meu, muito bonitinha. Muito caprichadinha. Agora a gente tem a bicicleta e a gente tem a motoca, galera. Vamos ver como que eu faço pra entrar na garagem, ó. Abre de sésamo! Aê! Ué, por que que eu bati, gente? Não tinha aberto o suficiente ainda? Caraca! Opa! Opa! Perigo, perigo, perigo. Calma, calma. Eita! Ah! Meu Deus do céu! Eu vou acabar com a minha moto antes mesmo de chegar em casa, né? Pronto! Tá estacionado. Agora eu quero pôr a minha bicicleta aqui dentro também. Vamos ver. Guardar meus veículos, protegê-los, não é mesmo? Pegar a bicicletinha. Se bem que... É, vamos guardar. Não vai ficar tomando chuva, não. Vamos guardar a bicicletinha. A gente tem uma garagem, a gente tem uma casa, só não tem imóveis dentro, que é aquela história, né? A gente financiando minha casa, minha vida em bilhões de vezes, tem a casa, mas não tem nada pra pôr dentro, só um sofá e um colchão. E olha lá, às vezes é só o colchão. Ó, só chegar perto, abre automático. Acho que tem que esperar de abrir tudo. Ah, eu não sei por que que eu tô levando dano pra passar aqui. É coisa de costume, né, galera? Mas aí tá guardada a melambretinha protegida da chuva, né? A bicicletinha, a motinha. E é isso, galera. Agora é esperar o dia seguinte pra gente poder finalmente comprar a nossa estufa. Pessoal, olha que bonitinho a vaquinha se abrigando da chuva, galera. Olha que fofura, né? Ela quis sair pra pastar, mas ela tá aqui se abrigando embaixo do telhadinho. Que fofura, galera. Quem amou? Gostei demais, pessoal. Que maravilha. Agora, finalmente, meus amigos, a gente vai, então, comprar a nossa estufa e ver como que ela funciona, né? Porque, afinal, a gente precisa também concluir essa etapa, né? Descobrir como que é. Porque eu gostaria de mostrar pra vocês o máximo possível das coisas que nós temos disponíveis já no Alpha. Porque, vejam só, pessoal. O Alpha é uma build inicial, uma build teste. E a gente já consegue fazer muita coisa legal. Então, vale a pena esse esforço e mostrar pra vocês tudo o que dá pra gente fazer, né? Então, vamos falar aqui com a nossa amiga Lina. Eu não sei se eu trouxe os materiais pra comprar. Ah, é. Faltou material, mas não tem problema porque ela compra. Ela vende aqui, galera? Então, vale a pena comprar, não tem problema. É pouquinho e também é baratinho, tá? Serve pra quando você tiver com pressa também, querendo construir. Às vezes, compensa você vir aqui e comprar esses materiais, né? Eu fiz isso pra construir a casa pra ir mais rápido. Porque se eu fosse ficar farmando, eu demoraria muito mais do que 20 dias pra construir a casa, tá? Então, eu vim e comprei aqui com o dinheiro que eu fui arrecadando, vendendo os itens. O morango deu bastante dinheiro. Também tenho vendido todas... Todo dia tá nascendo berinjela, então tenho vendido. Não é um valor muito alto, mas já vai ajudando, né? Então, aí facilitou, né? Agilizou o processo. E também, eu acho que nem teria material suficiente pra gente encontrar pelo mapa ali, onde é disponível a gente pegar pra poder fazer a construção da casa daquele tamanho, tá? Eu acho que respawna, pelo que eu vi, mas eu não sei quanto tempo que demora. Então, vamos comprar aqui, finalmente! Nosso sofrido e suado dinheirinho aqui, depois de tanto presepada. Mas vamos comprar por 60 mil a nossa estufa e sobrou agora 23 mil pra gente fazer o que quiser. Ainda temos uma grana, né, galera? Agora eu vou voltar lá pra casa, porque eu deixei um lugarzinho especial pra colocar essa estufa. Cheguei aqui, então, galera! Vamos se despedir dessa barraca aqui, né? Porque depois de tanto tempo usando a barraca, a gente tem uma casona dessa. Tá na hora de desapegar, né, meus amigos? Então, vamos lá! Vou colocar aqui a estufa e eu separei esse lugarzinho pra ela, tá? Que eu acho que vai ficar bem legal, próximo da entrada, próximo da nossa casa, tá? Vamos deixar aqui um espaço. Vou mover ela, porque a entrada dela é aqui. Ai, gente! Que legal! E agora a gente vai descobrir como que ela funciona de fato, né? Vamos ver. Que legal, galera! Que legal! Poxa vida! Muito bacana! A gente planta no chão mesmo, né? Ih, galera! Ué, não tô conseguindo fazer os buraquinhos. Deu uma bugada aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse dia pra salvar a compra da nossa estufa, né? E aí a gente volta pra ver como que ela funciona de fato. Aí, galera! Tudo certo! Mais um dia chuvoso! Eu acabei esquecendo de vender os nossos itens de coleta, que eu tô com o meu inventário aqui cheinho, mas não tem problema. Vendo hoje, a gente vende depois, tá? Vamos entrar aqui. Meu Deus, galera! Olha isso! É no chão mesmo! E o bom é que daí a gente vai poder plantar as sementes que estão fora dessa estação. Mas, olha, só cabe um espacinho de seis aqui dentro, tá? É bem curtinho. Então, vamos abrir aqui. Deixa eu ver o que eu tenho de semente. Eu arrumei aqui pro toque de vocês, tá? Eu alinhei os baúzinhos. Eu tenho algumas sementes, ó. Uma, duas, três. Olha, eu tenho seis certinho, tá? Então, eu posso plantar essas aqui que são fora da estação, lá dentro da estufa, pra que elas continuem crescendo. Então, vamos lá. Ai, meu Deus! Que legal! Vamos pôr aqui as sementes. Tá. Vou começar, então, pela alfacinha. Aí, a gente tem aqui o alho. O que mais que eu tenho? Eu tenho um desse daqui, que eu não sei exatamente o que é. Acho que eu não plantei nenhum desse aqui ainda, viu? Pra dizer pra vocês. E achei que fica muito legal o visual aqui, galera, né? Porque a gente fica vendo realmente pro lado de fora. Aí, eu vou plantar milho aqui. Agora, eu tenho que ver como que funciona o aspersor da estufa, tá? Vamos descobrir juntos. Pra fazer o aspersor é esse daqui, ó. Ele vai carvão. Tomara que eu tenha tudo. É. Eu vou ter que arrumar carvão. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer do método tradicional. Onde eu vou regar aqui, bonitinho. Na estufa. Ah, tem que pegar água. Tem que pegar a água certinho. Aí. Agora, a gente rega aqui. Ah, eu sempre esqueço, né? Que dá pra regar de dois em dois. Eu só vim assim e... É. Não sei se regou não, galera. Não dá pra ver exatamente. Mas, enfim, pessoal. Vamos virar o dia, então, né? Vou cuidar dos bichinhos. E aí, a gente vê se consegue fazer, de fato, o aspersor da estufa. Bom, pessoal. Consegui aqui mais 10 mil nas nossas vendas, né? Das nossas plantações. Então, tá dando um dinheiro legalzinho, né? Vamos começar um novo dia. E agora, ver se o tempo vai tá bom. Pra que a gente possa fazer o carvão, né? Ok, galera. Agora, eu acredito que eu tenho todos os itens necessários pra fazer, então, o aspersor. Caraca, gasta uma energia, hein? Mas, eu tenho, acho que aqui, umas colheitas que dá pra gente comer e ficar tranquila, né? Porque eu tô deixando sempre um pouquinho de reserva pra urgências e emergências, né? Então, vamos colocar aqui o aspersor e vamos ver como que ele vai funcionar. Ai, galera. É em cima que coloca. Olha que legal. Vocês estão vendo aqui, ó? É em cima. Poxa, que bacana, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, cabe três. E ele pega dois espaços, um pra cada lado. Então, eu vou ter que fazer mais dois pra funcionar, né, senhores? Olha só. Mas, enquanto isso, ó. Olha lá. Ai, que legal, galera. Eu curti. Vocês curtiram? Que tudo. Eu vou tentar fazer mais aqui e já a gente volta. Pronto, pessoal. Finalmente, eu consegui criar mais dois sprinklers pra gente colocar aqui na nossa estufa. Olha só. Que legal. Agora tá cobrindo toda a área, né? Muito bem, pessoal. Muito bem. Olha que maravilha. Bom, meus amigos, então é assim que a gente vai se despedindo aqui desse episódio. Vejam só tudo que a gente conseguiu conquistar, mesmo aos trancos e barrancos, né? Passando por muita dificuldade. Alguns de vocês até condenaram esse save. Falou, nossa, começa outro. Mas não, esse foi o save desde o início e a gente conseguiu prosperar. Ai, eu tô muito feliz com tudo que a gente conquistou, com o suor aqui, nas tentativas, nos acertos, nos erros, né? A gente conseguiu conquistar basicamente tudo que o jogo tem a oferecer, né? Só não conseguiu comprar o carro por conta do valor, mas a gente conseguiu comprar uma motinha. Então, assim, eu tô super satisfeita com tudo que a gente conquistou, aonde a gente chegou e com o resultado que a gente atingiu. O que vocês acharam dessa evolução do jogo? Eu fiquei bem contente, agora eu acho que eu consegui mostrar pra vocês tudo que o Alpha tem a oferecer, né? Assim, galera, se, no caso, não conseguir ainda os itens animais pra gente completar essa missão que tá aqui faz um tempo, né? Se, por acaso, futuramente aí eu conseguir, eu vou trazer um episódio esse pra vocês, mostrando certinho. Mas eu acredito que já deu pra gente ver bem tudo que o jogo tem a oferecer e eu achei simplesmente incrível. Ter essa experiência foi algo realmente inovador e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Então é isso, pessoal, a playlist vai estar disponível aí pra vocês, tá? Acredito que eu venha trazer agora somente algum tipo de conteúdo extra de The Ranchers, porém, essa série acho que tá ok por aqui. A gente conseguiu conquistar muita coisa, né? E se você tiver alguma sugestão de vídeo também, pode deixar aí nos comentários, conforme for tendo as atualizações, né? Que agora a gente tem o Beta, tem o Early Access, então, assim, tem muita coisa pra vir, pra ser acrescentado no jogo. E aí eu vou trazendo pra vocês as próximas atualizações. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa série, né? Essa minissérie até aqui. Muito obrigada pelo seu comentário, pelo seu apoio, pelo seu like. Obrigada de todo o meu coração. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Não esquece de deixar o likezinho, se inscreva aí se você for novo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Eu fui!